E voltamos com mais Napoleon. Cara, é o seguinte, eu vou talvez correr com esse pessoal aqui pra cá. Vamos correr com essa guarnição aqui de milícias, que eles não tem como enfrentar esse exército francês aqui poderosíssimo não. É impossível. Quem vai conseguir enfrentar esse exército é esse pessoal aqui, que tá vindo pra cá, essa guerrilha e esses fuzileiros aqui. E esse exército principal aqui, que vai enfrentar o exército francês quando eles chegarem aqui. Com sorte a gente vence dos caras, a gente tem mais cavalos, nós temos tiradores que são muito fortes e que a gente vai usar pra meter tiro nos caras. Fora isso, a gente tem que defender essa cidade aqui do ataque francês que vai vir pesado aqui ou em Valência. Eles vão atacar ou por aqui, esse triângulo aqui, né? Ou aqui, né? Os franceses são filha da puta. Bom, vamos lá. Aqui em cima não tem mais o que fazer. A gente já invadiu esse Lumber Mill aqui, o nosso exército. A gente vai atacar essa cidade aqui no próximo turno. Acredito que não tenha ninguém pra mexer. Deixa eu ver. Ah, tem esse cara aqui, mas eu vou deixar ele aqui. Esse exército aqui de guerrilheiros eu vou deixar pra essa direção aqui. Ou eu poderia mandá-los pra defender aqui. Aqui tem um navio francês que pode atacar a gente. Aqui tem um navio gigante. Nossa, esse navio é forte demais. Eu vou ter que lutar com esse navio aqui. Vou ter que tomar aquele navio ali dos caras. A marinha francesa tá fraca desse lado, mas do outro ela tá forte. Vamos sair daqui. Vamos ficar aqui pra esse cara sair daqui e a gente tem que lutar com ele. Vamos passar. Filho da mãe, cara. O cara tomou nossa rota comercial aqui, ó. E não tem como lutar não. Não tem como lutar contra esse navio forte aqui não. Vou ter que sair. Ah, perdi o navio. Já era doido. Navio mercante contra aquilo ali. Não tem como não. Impossível. Ele agora vai ficar fazendo isso. Opa! Um ataque? Por que esse exército francês é mais forte do que o meu exército? Porque eles têm... Eles têm uma infantaria melhor? Eu consigo ganhar essa batalha aqui. Se eu destruir o primeiro exército dos caras rápido, não tem como enfrentar o meu. Eu consigo ganhar. Vamos lá. Simbora. E simbora. Eu coloquei os caçadores aqui. Bem atrás do exército inimigo pra gente fazer aquela emboscada. E vamos lá. Eu tô com medo de começar a tomar uns tiros aqui e morrer, cara. Eu sei que eu consigo matar esses caras aqui... Antes deles chegarem em mim. O problema é... Canhão, meu amigo. Mira aqui. Ah, a gente tá atirando aqui, ó. Ó, ó, ó. O problema é cavalaria, né? Aí é foda. Cavalaria é um problema, né? Cavalaria dos caras chegou na gente aqui e a gente acabou se ferrando aqui. Vamos vir aqui pra frente. Volta com o general, pro general não morrer. O pessoal aqui lutando é melhor ir pra cima dos cavalos, né? Beleza, eu consegui com os casadores acabar com o pessoal grande aqui. Vamos pegar os cavalos e ir pra cima aqui. Enquanto os canhões estão metendo tiro aqui ou metendo tiro em mim... Por causa do maldito fogo, amigo. Eita, que deu uma travada doida aqui. Por que esses caras... Ataca aqui, doido. O cara não atacou, não. Eu vou ter que sacrificar os cavalos aqui. Eu não tenho a escolha. Vem pra cá, meu generalzinho. Esses canhões aqui estão atirando na nossa infantaria. Tá cortando a infantaria no tiro. Acho que eu vou ficar aqui, cara. Não tem o que fazer aqui. Corre pra cá. General vem pra cá. Vou atirar aqui no meio. Caramba, doido. O que que aconteceu aqui? Os caras acabaram ganhando da gente ali na treta ali. Os canhões estão matando todo mundo aqui. Eu vou formar de novo aqui desse lado. Vai ser a melhor estratégia aqui. Vem pra cá. Esses Chesser vem pra cá. Esses aqui vem pra cá. Esses Lightfoots. Faz uma linha aqui boa. Eu vou correr pra gente poder lutar contra os caras. Enquanto eu atiro na infantaria deles que tá vindo pra cima. Nossa, o canhão. Cara, tá indo reto aqui o tiro. Tá muito foda. Vou atirar nesses fuzileiros. Nossa, olha isso, cara. Aí sim, aí sim. Batalha foda. Vem todo mundo pra cá. General atrás dos canhões. Eu devia ter feito isso desde o começo, tá? Essa batalha desse jeito, mas eu... Fiz errado. Vou atirar aqui agora. Pronto. Dois aqui, dois aqui. Enquanto a gente regaça com esses malucos aqui. Eu vou vir pra esse canto aqui. Tchau, minha infantaria de portugueses. Tchau. Os caras tão fugindo, a gente vai ganhar. Aqui já era, mano. Esses fuzileiros aqui não vão dar conta, não. Vamos atirar com a doze. Tirão de doze. Nossa, os caras não aguentam, mano. Não dá pra charjar canhão, doido. Com tirão de doze ativo. Vai morrer todo mundo. Conseguimos. Aparentemente conseguimos. Infantria presente. Os portugueses falam, né? É uma parada. Eu não consigo levar a sério, cara. Duas coisas que eu não consigo levar a sério. Portugueses falando. E espanhóis falando. Vamos. Vamos ali. Causar um estraguito. No inimigozito. Eu não consigo tancar. Beleza. Conseguimos aqui, mano. Eu vou acabar com esses caras aqui. Com aquele regimento ali. Eu vou meter tiro lá. Vamos ver quantos vão morrer aqui. Aí. Eita. Esses canhões aqui não estão morrendo, né? Mas a gente pode ir pra cima. Olha, tem uns caras aqui no canto, ó. Vem, maluco. Vem, fuzileiros. Esses fuzileiros são os melhores fuzileiros, né? É. Esses caras aqui são... São aqueles fuzileiros da campanha que são bons. Beleza. Os canhões salvaram essa batalha aqui. Boa. Botamos pra correr. Acabou, galera. Ganhamos. Ganhamos aqui. Acabou. Canhões não precisam mais atirar. Vamos vir aqui pra cima. Pra matar esses caras aqui que estão... Vindo aqui atirar na gente, né? Será que eles vão matar a gente? Vamos correr pra cima. Será que eles matam a gente ou a gente consegue chegar neles antes? Esses canhões aqui. Vamos ver. Ó. Será que eles atiram na gente? Não, eles vão atirar na infantaria. Eita, maluco. Mas eu vou matar eles antes. Tô chegando. Tô chegando. Morreu. Acabou. 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 Pronto. Vencemos. GG. Beleza. Aquela unidade de portugueses só fugiu. Agente detectado. Tem um agente fran... Olha isso, cara. Tem um sabotador aqui, galera. Será que eu consigo matar ele? Vamos ver. O exército tá bem aqui, ó. Filho da mãe. Chegou bem próximo da gente aqui. Construções, infraestrutura. Vou deixar do jeito que tá. Recrutar canhão. Canhão não é ruim, né? Acho que três cavalinhos seria bom. Será que seria bom ter um general aqui? Acho que eu vou alistar um general aqui. Pronto. Alista um general aqui. Pronto. Tem um general aqui agora. Eu tenho dois generales. Eu não vou conseguir lutar com esse exército aqui. Com esse exército aqui. Provavelmente eu vou perder. Vamos vir aqui. Tem uma milícia aqui. De voluntários. Eu não vou querer esses caras aqui. Frota naval destruída, né? Como a gente tinha visto. Vamos lá. Exército. Eu preciso de soldados profissionais aqui, meu amigo. Dois fuzileiros. Nossa, esse voluntário é bem ruim. Entra aqui, voluntário. Cavalaria que eu tenho aqui vai ser boa pra gente acabar com os caras. É o suficiente. Os caçadores é que não são bons. São unidades meio ruinzinhas. Eu vou vir pra cá. O exército inimigo devia estar aqui. Mas ele não vai estar aqui, né? Vamos vir pelo mato aqui, vai. Vim pra cá. Pelo mato. Era pra ele estar aqui. Escondido aqui. Cadê meu exército? Cadê a frota? A frota francesa não sai daqui. Vou mandar pra cá. Vai lá. Eu perdi uma rota comercial, mas eu compenso ao dinheiro que eu perdi aqui. Ô, sério que você não chegou? Droga. Bom, esse exército aqui, eu provavelmente vou ter que lutar. Eu não vou conseguir sem lutar manualmente. Se não, eu vou acabar perdendo infantaria. Eu vou acabar perdendo esses caras aqui mais fraquinhos. Vamos lá. Vai ser rápido. Simbora. Eles vão receber uns reforços aqui. Mas a gente já vai destruir o general deles aqui com o canhão. Não vai sobrar nada. Os canhões vão destroçar os caras aqui. Eu não vou nem mirar aqui pra não acertar meus amiguinhos. Não, carai. O cara tá mirando errado aqui, os caras. Tão mirando aqui. Agora tão mirando certo. Pera aí, a artilharia tá mirando errado ou tá mirando certo, cara? Tá mirando... Agora vai mirar tudo aqui. Ótimo. Parecia que os inimigos não estavam no range ainda. Acho que já dá pra atirar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, morreu todo mundo. Acho que o certo agora é só vir pra cá. Enquanto eles tão se movimentando, movimentar junto. Os canhões tão fazendo o maior estrago de todos aqui. Não tem nem o que pensar aqui. Vamos vir aqui pro general. Essa young guard, que é essa guarda... Guarda jovem, é o que a gente tem que destruir, cara. Porque eles são nível alto. Tá no ângulo certinho, cara. Só tem um pouquinho de terra no caminho, né? Nossa, tá morrendo tudo aqui. Não vai sobrar nada daqui a pouco. Ó, ó, ó os caras abaixando. Recarregou. Eu esqueci de botar pra recarregar na hora que a gente andou naquela hora, né? Agora eles vão acabar com esses malucos aqui. Não vai sobrar nada. Maluco, travou a arma aí? Agora foi. Boa, matamos o general deles. Acabou, acabou o general deles, já era. Os escaramunçadores, eles são bons demais, cara. Boa infantaria, boa. Não vale nem a pena usar os caçadores, que são a versão mais poderosa deles. Eu nem vou precisar usar o meu exército aqui nessa batalha. Talvez pra gente dar uns tirinhos aqui, né? Sei lá. Mas os canhões estão fazendo o maior estrago. Vai ser canhão e escaramunçadores aqui. Não tá no range dos caras lá atrás, senão eu matava todo mundo. Desativo o fire at will dos caras aqui, pra não meter tiro nas costas. Ok, foi, conseguimos. Aqui a gente já foi, vamos vir pra cá. Aqui a gente já matou a maioria, beleza. Botão pra correr. Agora tem que matar aqui atrás. Mete tiro de rajada aqui. Tomara que eles não venham pra cá, né? Pra gente poder acertar os desgraçados ali. Nossa, cara. Preparar. Os caras tão chegando. Vamos vir pra esse lado aqui pra pegar os caras na lateral aqui, no flanco. Aqui já era. Aqui a gente já ganhou. Já ganhamos aqui. GG, mano. Um pouquinho mais demorado do que eu esperava, mas vale a pena lutar essas batalhas. Pra não perder gente à toa. Vitória. Não perdemos ninguém. Só usamos caçadores e os canhões. Vitória. Já era os dois exércitos franceses ali. Não tem mais nada ali. Acho que a gente consegue invadir a cidade aqui. Tem um agente aqui que é espanhol. Tomara que ele não morra. Tomara que ele não morra. Vamos lá. Ah, dá pra fazer a cidade se render. Ótimo. Não precisa lutar. A gente libera ou a gente ocupa? Eu não quero mais cidades, cara. Sinceramente. Eu vou liberar. Tchau. É de vocês aí. É de vocês a cidade de Barcelona. Aqui, ganhamos os soldados e um exército fraquinho aqui. Acho que não tem muito o que fazer aqui, mas não. Vamos só vazar aqui. Isso aqui é um supply? Não, isso aqui é uma sociedade secreta. É... Pra liberar tecnologia. Centro comercial. Essa cidade aqui não possui... É... Lugar pra recuperar tropa. Olha o exército espanhol aqui. Quase alcançando o exército francês aqui. Beleza. Arthur Wellesley. Nosso general aqui. Vamos atacar esse... povoado aqui. Essa cidade de pau. O nome da cidade é pau, galera. Desculpa. Minha quinta série brilha. Opa! Rendam-se. Eu vou ocupar. Não tem como entregar pra Espanha, porque é uma cidade francesa, né? Ótimo. Ocupamos. Ocupamos o pau. Que merda, cara. Ocupamos a cidade do pau. Bom, vai levar dois turnos pros canhões chegarem aqui. É o suficiente pra gente se recuperar. Esse exército merda aqui não consegue enfrentar a gente nem ferrando. E Tolouse, né? Que é o final, vai tá aqui. A gente consegue nesse vídeo capturar ali e terminar a campanha. Toda hora eu leio que o nome desse cara é Bartolomeu Viagra. Mas é Bartolomeu Vargas. Não, é Bartolomeu Vargas o nome do cara. Mas eu leio Bartolomeu Viagra. Me julguem. Perdoem-me. Perdoem-me. Por eu falar tais grosserias. Isso aqui vai ficar queimando? Ah, consertei. Cara, eu vou mandar esse exército pra cá, vai. Fica aqui. Pra não ter revolta aqui. Aqui o pessoal é francês ou é anti-francês? Ah, tá. Tá diminuindo. Eu vou mandar esse cara pra cá. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar a diminuir a... A influência francesa aqui. Cadê os nossos navios? Eu não sei se eu botei pra fazer novos navios. Porque... Nem tem como. Não tenho grana. Agora que eu me liguei. Eu também tô sem nenhuma grana depois dessa batalha. Bom, o negócio é só passar o turno então, mano. Deixa eu ver. Não tem mais o que fazer aqui, não. Fizemos a maior batalha que a gente pôde fazer ali. E a gente parou o avanço francês aqui. Aqui embaixo é outra história, né? Aqui a gente já vai ter que se preocupar. Vamos vir aqui e ficar aqui na estrada? Pra interceptar o desgraçado. Vamos lá. E tamo recrutando ainda. Vamos embora. Interceptamos o exército francês. Olha isso, cara. Olha o problema. O maior problema que nós temos aqui é cavalo. É chasser. Eu tenho a oportunidade de interceptá-los e fazer uma batalha aqui. Eu provavelmente vou apanhar. Eu provavelmente vou perder essa batalha. Eu não tenho canhões. Eu tenho cavalo, mas os meus cavalos são melhores do que os cavalos dele. Eu acho que dá pra ganhar. Se a gente fizer direito. Se a gente fizer uma batalha... Defensiva. E se eu correr? Eu posso declinar. Droga. Eu vou ter que lutar. Vamos lá. Mesmo eu sabendo que eu vou perder. Simbora. Vamos... Simbora. Aproxima daqui. Aproxima daqui. Cavalaria vem pra porrada. É o seguinte, cara. Eu vou mover essa infantaria aqui pra trás. Eu vou fazer uma puta batalha aqui. Quem sobrar vivo, sobrou. Quem não sobrou, a gente luta aqui atrás. Quem não lutar, a gente luta aqui atrás e encerra. Eu vou estar cercando os caras com os meus... Meus soldados aqui. Vamos mandar a cavalaria pra cá. Vamos matar os Chessers aqui. Cavalaria inimiga não vai aguentar o charge daqui. Boa. Acabamos com tudo aqui desse lado aqui. Já era pra eles. Não tem mais o que fazer aqui. Não tem mais o que fazer. Aqui já era. Aqui a gente já ganhou. A gente tá se matando aqui por causa do tiro. Mas a vitória aqui vai ser nossa. Nossos meninos estão corrigindo, senhor. A gente tá se matando aqui. E aí... Os homens estão pegando! Nosso ataque quase deu certo, cara O nosso ataque quase deu certo Vamos correr pra cá Maluco Estão dando tiro na gente Enquanto a gente não conseguir se armar Aqui no local, vai dar merda A gente botou pra correr um monte de coisa Canhão deles, não tem muito o que fazer aqui Vai ter que ser lutado aqui Essas cavalarias vão ter que morrer aqui Atira aqui Atira aqui, é o jeito Vocês vão atirar ou não, cacete? Mata a cavalaria, doido Vocês tem uma função, cara Carrega Maluco, you got one job Atira Caralho Não é possível, cara Eu vou correr daqui Não tem mais o que fazer Tchau Eu vou vir pra cá Agora eu vou acabar com os canhões inimigos Aqui, a melhor coisa que eu faço Os caras se recusaram a matar a cavalaria A gente vai embora daqui Nossa Nossa infantaria aqui se recusou a matar a cavalaria inimiga Os caras se recusaram a matar a cavalaria inimiga Sim, senhor Será que eles matam agora? Será que eles matam agora? Não quer matar não, doido Eles não querem matar ninguém, não Eles não querem matar o Chessé Eles não querem matar os caras É isso Vai ter que ser assim Sério que vocês não estão correndo pra cima dos caras? Por que vocês não estão correndo, velho? O que que tá acontecendo aqui? Os caras não estão correndo pra cima pra gente matar Boa, ganhamos aqui Beleza, canhões já era Matou aqui, correu Matou, correu, doido Matou, correu Matou, correu Velho, eles estão ganhando como? Aê, perderam Perderam Boa Fez correr já era Volta pra cá agora Corre pra cá já Não tem porque ficar aí Agora é o seguinte Meus fuzileirinhos Venham pra cá A gente conseguiu Não conseguimos ganhar Mas conseguimos fugir Destruindo os canhões deles Destruindo uma boa parte da cavalaria deles Sobrou o que aqui? Sobrou um cavalo Um, dois Chessé Beleza A gente conseguiu destruir os caras O general não morreu Infelizmente Mas dá pra matar Esses caras aqui São até fortes Esses fuzileiros aqui Mas a gente dá conta Eu acho De pelo menos Alguns deles Vamos acelerar Eles vão vir pra cima da gente Ou não? Eles estão vindo Cara, que batalha ferrada Doido Como é que a gente vai ganhar Essa batalha aqui? Se a gente lutar direito Flanquear os caras Se esconder Eu acho que a gente vence Essa batalha aqui Não vai ser impossível De vencer Eu acho que dá Ali os caras Estão vindo por aqui Pelo canto Acho que dá pra ganhar Essa batalha aqui Vamos vir devagar Pra cá Eles estão vindo pra cá Vamos vir pra cá Vem pra cá Corre A gente ganha isso aqui Se esses caras Vierem pra cima Na velocidade Que eles estão Eles chegam antes E são trucidados E a gente mata os caras Do outro lado lá Cara, o que vocês estão Fazendo aqui Virado pro lado Contrário Tá ligado? Estado maior, senhor Vamos vir pra cá Com o nosso general Rezar pra não ser morto Por Boa Dá uma saraivada Corre pra cá Dá uma saraivada Corre pra cá Ligero Esses caras vão tudo morrer Se eles vierem de um por um aqui Boa Numa saraivada Tá morrendo todo mundo, cara Bom Atira Vem pra trás É o jeito Atira Vem cá pra trás Pras árvores Aqui botamos pra fugir, galera Aqui não tem mais inimigo aqui Vamos vir pra cá Se a gente atrair eles devagar A gente trucida Os caras são tudo cansados, mano Mas acho que aqui dá uma boa linha de fogo Não dá? Dá Atira Atira aqui Aqui na frente Eu também atiro com o general, né? Tem essa questão Ih, general tá caindo aqui Por que que eu não tô acertando todo mundo aqui? O que que tá rolando aqui, hein? Deixa eu vir pra cá Vamos correr pra cá pra não perder gente aqui à toa Porque os caras estão Porque os caras estão errando, porra Tomar cuidado com a cavalaria vindo ali Ah, tá pegando no chão, velho Porra Tá de sacanagem, cara Aqui tá morrendo todo mundo pelas costas Você querendo o outroarpolio? Eitares caras Eitares caras Não as caras Eitares caras Não as caras Não as caras Não as caras Não as caras Não o queuarda o quebra dosol falar Vou me esconder dentro da casa aqui, doido Vou entrar dentro da casa aqui porque não tá dando Os caras não conseguem andar Os caras estão cansadões, eles não conseguem andar Atira, desgraça Atira, desgraça O que tá acontecendo, cara? Que o tiro tá indo tão ruim nos caras Deve tá pegando em árvore, né? Tem essa possibilidade Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Bom, ganhar a gente não vai Mas Talvez a gente tenha uma chance Por que os caras não atiram aqui nesse cavalo aqui? Por que eles tão atirando só aqui? Vai entender Opa, opa Quadrado aqui Formação de quadrado aqui Pra matar aqui Maluco, a mira de vocês é horrível Vocês são idosos Beleza, matamos aqui Vamos sair por esse lado aqui Com a nossa infantaria aqui Agora a gente já consegue meio que cercar os caras aqui Agora a gente tá acertando Eu vou atacar aqui Não vou deixar vim pra cá, não Eu vou matar esses caras aqui Eles vão perder Boa Fizemos o Chessé fugir Já era, mano Já era Acabou o Chessé Os inimigos aqui Eu queria charjar com o meu general aqui Mas tem um problema Gravíssimo Vamos vim pra cá Pra cima da colina Essa é a batalha mais covarde Que eu já fiz na vida Corre pra cá Corre Corre, doido Ligeiro, cacete Tomara que não falte luz, galera Se faltar luz Eu vou ficar muito puto Será que eu consigo Tacar a cavalaria ali? Doido Vocês tem uma mira ruim Vou dizer A mira de vocês é horrível Vocês parecem idosos Não Corre pra cá Corre pra cá Não Filha da puta Volta pra cá Vocês estão malucos, cara Por que vocês estão indo pra lá? Eu preciso exterminar Uma Uma infantaria deles Pode ser a Young Guard Pode ser qualquer uma Boa Aqui a gente conseguiu já É galera Conseguimos Quer dizer O que a gente queria Que era exterminar Boa parte do exército deles A gente conseguiu Mas ganhar A gente não conseguiu não Perdemos Uma de nossas unidades Usou todas as suas amunições, senhor Acabou a munição Agora é tudo ou nada Doido Nosso general Nosso general morreu Não Nosso general Nosso general com cara de turco Morreu, doido Caramba Caramba Caramba, mano Essa foi uma derrota honrosa Meus amigos Essa foi uma derrota honrosa Isso foi o que restou Do exército inimigo Caramba Beleza Beleza Beleza, nosso exército Sobreviveu Correu pra dentro Do Da cidade Ali Agente detectado Ah, peraí Esse agente É meu Beleza Meu general Faliciu Será que dá pra Dá pra lutar Contra esses caras Aqui, hein Eu vou declinar Porque Eu tenho que derrotar O exército do cara Aqui, né Eu preciso realmente Lutar Sério que Essas unidades São tão fortes Assim, cara Eu não gosto Disso, cara Eu vou ter que lutar Doido Vamos lá Salva Sério É sério É sério que Vocês vão vir pra cima Ah, eles pararam Aqui no caminho Beleza Simbora Vamos rápido Vai Vou tacar A cavalaria Ali logo Esse general Já era Esse general Dele já era Mano Eu não sei como Que o jogo Entende que Eu vou perder Se eu lutar Se eu tô Humilhando os caras Como é que pode O general O general O general Já era Morreu Menos um exército Dos comedores De croissant Pra se preocupar Aqui Pronto Acabou GG GG, galera Filho da mãe Correu Beleza Um general Qual general Que morreu Não foi o nosso Não foi o nosso Que morreu Ah Foi o nosso Aqui O jogo Considerou a morte Dele só agora Bom Vamos lá Eu acho que a gente Consegue defender Desse cerco Aqui Vai ser Difícil Mas eu acho Que dá Vamos ver Ué Não tem como Ué Não tem como Ah Droga Sabe o que aconteceu Eu declinei o ataque Aí o jogo Entendeu que eu não vou Atacar nesse turno Tem problema não Arthur Willisley Será que a gente Já consegue Dar GG Aqui E destruir A província Dos caras Será que eu tô fazendo Tempestade Em copo De cerveja Vamos lá Tempestade Em copo D'água Maluco Eles tem O maior Exército De Tuedos Eu acho Que eu consigo Ganhar Essa batalha Vai ser Difícil Mas a gente Consegue Ganhar Eles tem Um general Que vai ser Reforço E um exército Forte aqui Com canhões A gente consegue Destruir Uns dois canhões Enquanto nossos canhões Fazem um estraguinho Na infantaria Cara A gente consegue Ganhar isso aqui Vamos lá Salva por cima E vambora Simbora Eu vou vir pelo lado E vou deixar os canhões Atirando ali É o jeito Vamos lá E eu vou utilizar Esse terreno Ao meu favor Aqui né Que é uma vantagem Nossa aqui O general Vai devagar Não precisa ir rápido Vamos lá Artilharia Mira ali E tem uma grande Concentração De idiotas Ali Enquanto isso A gente vem pra cá Com a nossa Com os nossos Chesser né Vamos vir pra cá A cavalaria Eu não sei Vamos vir pra cá Vai Ó Ó o tiro Ó o tiro Pena que explode longe Né Droga Agora matou O tiro dessa Desse canhão É muito foda É um dos melhores Canhões do jogo Eu só queria ter Mais deles Pra gente poder E recrutar Vamos vir pelo lado A batalha Essa batalha Vai ser na ajudaria Cara É o jeito Vai ter que ser feita Na ajudaria Essa batalha Aqui Corre pra cá Vira pra cá Olha isso aqui mano Os dragons aqui Esses dragons Vão dar trabalho Pra gente Cara Eu acho que a gente Tá safe aqui né Cadê o general General Fica atrás da casa Aqui Não porra Vocês não são general General Fica atrás da casa Aê Nossa Tomei um tiro de canhão Bem aqui cara É foda Eu vou ter que vir pra cá Com esses caras aqui Nossa Olha a cavalaria aqui Cara Dragun Vai ser complicado Isso aqui Atira Porra Boa Olha o que eles fizeram Perfeito Maluco Eles fizeram uma linha Olha o que eles fizeram Pra mim galera Olha isso aqui Eu vou mirar aqui Perfeito Obrigado Eles fizeram uma linha Pra mim cara O tiro tá pegando aqui Vamos mirar lá no meio Essa linha vai me ajudar Estupendamente aqui Beleza Os canhões aqui já eram Aqui a gente já pegou Esses caras aqui Já era Olha o que eles fizeram Olha o que eles fizeram Caçador Eita, o inimigo recebeu reforços, hein? Agora o bicho vai pegar pro nosso lado Um pouco, né? Os caras receberam reforços aqui Vamos lá Vamos vir pra cá Vamos acabar com os caras aqui Porra, Dragun Tá de sacanagem, velho Tem um Dragun aqui, cara Vou fazer a formação de quadrado Pra atirar no Dragun ali, cara Porra, Dragun Tem uns caras... É sacanagem, doido Vou deixar essa formação aqui Do jeito certo Quadrado, quadrado Boa, tamo matando o Dragun aqui dos caras aqui Não vai sobrar nada aqui Os canhões tão fazendo a festa aqui, maluco Essa batalha tá boa, hein? Vou vir pra cá pelas costas Vou pra cima do General Inimigo, hein? Por que não? Por que não? Sério que vocês tão fugindo, cara? Vocês tavam ganhando aqui, doido Tá bom Daqui a pouco esses Draguns vão vir aqui Ah, não, são Chesser, né? Ah, não, são Cuira... Ah, agora eu percebi que a gente perdeu Esses caras aqui são os... Cuirassas, né? Tem uma armadura sucofudida Atira aqui Já, já, nossa vitória A gente pode esmirilhar o General Inimigo Ou morrer, né? Dependendo de como for essa parte aqui da batalha A gente tá meio que ferrado aqui Vamos pegar todo mundo daqui Vamos marchar pra cá Esses caras aqui vinham pra cima É só a gente colocar tiro de cilindro Vai matar todo mundo Cilindro não, né? Canista Eu nunca sei o nome dessa porra Nossos cavalos já eram, né? Essa cavalaria que prendeu o inimigo Mas não deu conta de lutar, não Cara, foi uma puta batalha aqui, mano Perdemos um grupo inteiro aqui Mas deu certo aqui Cara, na moral Charge de baioneta aqui Charge de baioneta aqui, pronto Charge esses malucos aqui Ah, não, doido Ah, não Ah, não Doido Ah, não Vou ter que charjar aqui Porque deu merda, cara Atira aqui com essa merda desse Desse tiro Desse tiro de cilindro, porra Aqui tá funcionando Aqui os caçadores estão matando geral De novo a gente foi salvo pelos canhões Em mais uma batalha Cara, que cavalaria nojenta, velho Vai embora Boa, ganhamos aqui Doido Tiro normal Tiro normal Ganhamos aqui Vamos acabar com esses caras aqui, maluco Ganhamos da cavalaria aqui também Cacete Conseguimos I don't believe, galera Conseguimos GG, maluco Aquele exército que tá vindo ali vai tá extremamente enfraquecido Eles não vão conseguir lutar com a gente, não Aquele exército vai tá tão caído Que ele não vai conseguir lutar com a gente Aê, conseguimos Nossa senhora Não acredito Tá bom, vamos lá Pega todo mundo aqui Pega todo mundo que tá aqui Infantaria toda aqui Os soldadinhos de chumbo todo aqui Bota aqui na frente Bota desse lado aqui, na verdade, né É o melhor lado Bota aqui Bota você aqui Bota você aqui Maluco Enquanto isso, os canhões param de atirar Caraca, manuco Vem pra cá vocês aqui Pra atirar nos caras Eu vou avançar agora, galera A gente perdeu um canhão nessa brincadeira Um, dois É Tem uma O pessoal aqui morreu aqui na treta aqui, coitados Vamos lá Canhão Fire at will Pronto Atira no will Já pode atirar ali Olha como é que ficou os cavalos Tudo bugado aqui Eu acho que dá pra atirar aqui sem problema Corre porra Por que que não tá correndo? Vamos vir pra cá Pra cima da colina Que a gente acerta os caras Melhor Vai acontecer Olha isso, cara O rombo que ficou aqui Eu acho que essa infantaria aqui só tem moral, né Porque tiro Essa Esse Foot Kings Eles são tipo muito bons Em segurar a linha Porque No tiro eles perdem pras outras Acredito Os canhões não pegam aqui não, é Acho que eu vou mirar aqui Deixa eu vir aqui General, stop, sir General, stop, sir Acabou Olha os caras levantando Morram franceses Maluco Acabou Não tem mais pena dos franceses não Aqui Enche de tiro Sim, senhor Ó Maluco Os caras tão recarregando Isso me dá uma agonia Nossa É isso, galera Tomamos a cidade dos franceses Acabou Vamos lá, general Não tem mais o que fazer Ganhamos Conseguimos Cara, que batalha foda Vitória Vencemos a campanha peninsular Com a Grã-Bretanha, né Vitória decisiva GG, mano Tchau Tchau Tchau, otário Olha ele devagarinho indo embora GG, mano Continuar Não Não vou continuar, não Mas vamos lá Vamos só tomar o lugar aqui Pra ficar bonitinho Ocupar Pronto Terminamos a campanha Cara Eu demoro às vezes a zerar as coisas Porque Sei lá Não dá vontade Mas olha isso aqui O mapa inteiro espanhol Britânico E faltou só um local aqui, ó Pirenes Orientales Pronto O navio agora veio pra cá É isso Ganhamos, galera Eu não vou terminar Porque não precisa, né Tomar o último local Obrigado por terem assistido Quem assistiu Quem não assistiu Morra E é isso, mano Tchau 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 Tchau